A gente precisa falar de um assunto importante, né? Após gols perdidos, o atacante Alejandro tem tido atuações abaixo e o torcedor do Vitória tá com a pulga atrás da orelha. Alejandro, camisa 9 do Leão, artilheiro do time na temporada com 6 gols, alguns importantes, como aquele da virada no primeiro bavi do ano, que incendiou o barradão. Mas de lá para cá, o rendimento do centro-avante tem deixado a desejar. Na segunda partida da final do Baianão, já havia desperdiçado oportunidades reais de gol. Iniciou o brasileiro e contra o Palmeiras, voltou a perder chances. No último clássico, Alejandro continuou questionado pela torcida, diante da pouca produtividade em campo. Falei meu bala, Alejandro! Falei meu... Eu sou chanão, falei meu bala, eu! Na coletiva pós-bavi, o técnico Léo Condé defendeu o atleta. Nós temos hoje o Luiz Adriano, que é um jogador de grande potencial, que a gente tá preparando ele pra no momento certo lançar. Nós temos o Léo Gamalho, nós temos o Yuri Castilho, que também pode jogar ali. Mas o Alejandro participa muito, a gente consegue pressionar a saída de bola do adversário. É um jogador que marca dois zagueiros, marca o volante ali, sustenta a bola. O Vitória volta a campo contra o Cruzeiro no próximo domingo, no estádio Mineirão. Cássio Cardoso, o jogador Alejandro fez 18 jogos, é um jogador que fez seis gols, concedeu duas assistências, tem sido vaiado pelos gols perdidos. A pergunta é a seguinte pra você, meu caro. Tá na hora de Alejandro esquentar o banquinho do Manuel Barradas e do futebol brasileiro? Posso lhe devolver com outra pergunta, Caio? Pra quem jogar? Quem vai ser o titular do Vitória? É o Luiz Adriano, do jeito que tá entrando em clássico, do jeito que tá entrando nos jogos. Quanto Palmeiras não rendeu, apareceu fazendo foto no Gabriel Menino. Quanto o Bahia, com espaço pra jogar, também nada. É o Léo Gamalho? Só conseguiu fazer uma partida até agora na temporada, aquela contra o 13, na última rodada da primeira fase da Copa do Nordeste. Então, o Alejandro pra ser questionado, e ele pode ser questionado enquanto Alejandro, mas quando olha pros seus concorrentes diretos dentro do elenco, você não pode dizer assim, ah, esse jogador tá jogando mais. Não dá pra tratar com uma teimosia do Léo Condé. Ou ele vai abrir mão de jogar com um jogador de referência. O Janderson tá pra chegar. Se o Janderson chegar, vale experimentar o Janderson no lugar do Alejandro. Ele tá dando espaço pra isso. Mas hoje, com a concorrência que tem dentro do elenco, pra mim o Alejandro é titular. E sim, ele cumpre um papel importante, taticamente, sem a bola. O problema é que o Vitória também precisa em Série A de Poder de Fogo. E aí, nesse ponto, é que ele tá pecando. E tem outra coisa também que é importante destacar, que o Cássio tocou no assunto muito bom. Nós sempre elogiamos quando o treinador tem um grupo na mão. Quando o treinador, ele consegue gerir os seus atletas. Será que não ficaria algo negativo, pelo momento instável de Alejandro, você simplesmente pegar o jogador porque teve três partidas ruins, colocar no banco e acabou é Luiz Adriano? Então, a gente precisa também entender isso. Pra gerir o grupo, pra ter o grupo na mão, pra ganhar campeonato, essas coisas também precisam acontecer.